Bom dia pessoal, estou aqui na BR-427, a BR que liga com raiz novos, a Caicó e quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui mais uma vez para gravar esse vídeo e vamos que vamos vou entrar aqui a direita E para vocês que estão inscritos no meu canal, se inscrevam, deixe o seu like e aperta aí no sininho das notificações para receber mais conteúdo, para ajudar o canal a crescer É pessoal, estou indo agora para a cidade de São Rafael Peguei aqui a BR-226 que liga Jucurutu e vou entrar ali na RN-118 que liga a cidade de São Rafael aqui as direitas agora Essa BR-118 é uma BR estadual Bastante buraco Pelo vídeo que estou vendo aqui está meio esburacada As BR-226 está mais melhor Olha aí pessoal, cada buraco é que se o pneu da moto cair aqui, amassa o aro na hora A distância entre Curras Novo e São Rafael é 100 km Pela BR-226 e a RN-118 A RN-118, como vocês sabem, é uma rodovia estadual A saída de Quas Novo pegamos Pega a BR-226 Olha aí pessoal, cada buraco A BR-226 até o trevo entre Florano e Jucurutu O percurso é 60 km E ao pegar a RN-118 O percurso é 30 km para chegar até a cidade de São Rafael 30 km vou percorrer aqui Nessa BR estadual 118 Cheia de buraco E estou aqui pessoal Vou aproveitar Deixar aqui A seguinte mensagem bíblica Aqui para vocês Que está no livro de Romanos 10 Versículos 16 e 17 Que diz assim Mas nem todos Obedeceram ao Evangelho Pois Isaías diz Senhor Quem acredita na nossa pregação? E assim A fé vem pela pregação E a pregação Pela palavra de Cristo É Bonita a mensagem bíblica Achei bonita essa Essa mensagem Aí Falei Estou falando aqui Para vocês E é pessoal Vamos que vamos É o que eu estava dizendo Aí Para vocês A BR de Ali Entre São Vicente E até Florânia Estava ruim Estava muito ruim São Vicente e Florânia Era buraco demais Mas Eles fizeram Serviço lá Ficou muito bom Estava para os buracos Que tinha Ficou Top de linha Viu Mas Essa daqui Essa R118 Aqui Está muito esquecida É Muito buraco Pessoal Se a pessoa Não tiver cuidado É perigoso A pessoa Cair com uma moto Num Buraco Que está aí É muito arriscado Eu vou aqui Num rojão Aqui De 60 70 Quilômetros Dá para livrar Os buracos Sim pessoal Hoje É 11 de setembro De 2022 Saí de cor Faz nove Era sete Ia dar sete Horas Já Eram Seis e cinquenta Agora vai dar Quase oito e meia Já Olha essa montanha Lá na frente É uma pedra É uma laje Laje de pedra Olha os buracos Olha os buracos Vixe Olha aí A pessoa tem que sair Desviando De um lado E outro É muito perigoso Acontecer acidente Nos buracos Desse Tem que andar Muito devagar Vou num rojão Um rojão De cinquenta Não pode mais ter isso Não Se for mais É isso Cada pessoa Fazer um ar Nessas bocas De pilão Estou quase perto Da cidade de São Rafael Já Acredito Que não está Muito longe Não Pois é pessoal Hoje estou fazendo Aqui esse vídeo Para vocês Mostrar Um pouco Da cidade de São Rafael Para quem não conhece E a rodovia Aqui ela é Muito escasa É Poucos Carros Trafega Por aqui Eita Vamos que vamos Olha a reta Aí Olha o freio Que o caminhão Deu aqui E a vegetação Aí Como vocês Estão vendo Aí Está muito Seco Nessa época Do ano Aqui nessa Região É muito Seco Mesmo Estamos Indo Na cidade De São Rafael A cidade Da barragem De Açu O maior reservatório De De água Do RN É Pelo visto que estou vendo Estão chegando aqui E essa região Aqui é mais Seco Do que A região Ali do Corraz Novo Estou chegando Na cidade de São Rafael Já visto daqui Eita Cheguei São Rafael Bem-Vindos A São Rafael É pessoal A cidade de São Rafael Para quem não conhece Fica Fica localizado Na região Do Vale Do Açu É a cidade Da barragem De Açu Como vocês estão Vendo aí Já estou Na cidade De São Rafael Estou de volta Pessoal E agora Vou mostrar Aqui Um pouco Da cidade De São Rafael São Rafael É uma cidade Do Rio Grande do Norte Que tem mais De 8.180 habitantes Sua área Territorial Tem 469.101 km² Foi fundada Em 23 de setembro Aliás 23 de dezembro De 1948 Desse caso Essa cidade Já tem 73 Ante Olha aí São Rafael Vou mostrar Aqui O nome São Rafael Cidade do Vale Do Açu Para vocês Aqui São Rafael Estou aqui Na sua cidade O vídeo Não fica muito Estendido Pessoal Vou Filmar Até ali Na frente Mostrar Um pouco Da cidade Para vocês Vou Dar Uma Paradinha Já está Mais de Três Minutos De Vídeo Vou Mostrar Mais um Pouco Dessa Cidade E Essa cidade Aqui Já foi transportada Para cá E a outra parte Dela Ficou coberta Por baixo Da barragem Da barragem De Açú Só ficou A torre Da igreja Do lado De fora Esta cidade Ficou Totalmente Submesa Nas águas Da barragem Depois Depois Eu faço Um Um Vídeo Da barragem Mas também Aqui Não está Muito Bom Não O Asfalto Aqui Dessa Cidade Cada Buraco Olha O tamanho Das Bocas De Pilão Se for Andar Correndo Aqui Deve Uma Queda Amassuado Da Mota O Rapaz Ainda não Banha Na Na pista Da Vídeo Quero Mandar Uma Lua Para Todos Inscritos No Meu Canal Todos Que Estão Inscritos Quero Agradecer Cada Um Com Esses Por Ter Se Inscrever Agradecer Cada Um Deus Abençoe Cada Um Vamos Que Vamos Eu Vou Gravar Até Ali Na Frente E Vou Parar Pessoal Até Até Próximo Vídeo Se Deus Quiser É Pelo Pelo Perdição Do Senhor Amor Se Bebido aqui O setor aqui está muito esburacado. Vou pegar bem ali na frente. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Está passando mais de 16 minutos. Valeu pessoal. Fui. 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 Se inscreva no canal.